Para de Karsten por aqui e a gente quando fala em Karsten a gente sabe que está falando de uma empresa sólida de 140 anos são 140 anos no Brasil todo não é nas casas dos brasileiros e eu estou falando aqui direto da loja da Nilo Peçanha da Karsten Porto Alegre na Nilo Peçanha esquina com a Carlos Gomes quase esquina com a Carlos Gomes e na semana passada eu mostrei para vocês um pouco do primeiro piso da coleção Sentir hoje eu estou aqui no segundo piso para mostrar o setor infantil que é um sonho gente a gente eu fui mãe de menina eu sei a importância que tem um quarto na vida de uma criança é um todo mundo dela não é e a Karsten faz para deixar esse mundo mais colorido faz muito para deixar esse mundo mais colorido e feliz e eu vou mostrar para vocês esses produtos incríveis que tem padronagens incríveis que com certeza a criança se identifica e são produtos 100% algodão 180 fios tá então tem ededrons toalhas todas no mesmo tema do da coberta almofadas porta-retratos tapetes um poá de rosa para menina qual é a menina que não vai gostar não é o castelo a bailarina para aquelas meninas que amam dançar e tudo tem ó a linha temática correspondente tá aqui tem o arco-íris a borboleta falando ainda de menina tem este aqui que também é lindo olha que amor do gatinho tá olha aqui tudo com os toalhos correspondentes e olha essa cama a graça que tá essas mantas e almofadas a gente encontra uma variedade de cores lá na parte de baixo da loja tá aqui nós temos para os meninos e olhem quanta coisa linda esse aqui das motos e olhem aqui ó as toalhas que dá para escolher em várias cores mas com a mesma temática os jogos videogames dinossauros que os meninos são apaixonados por dinossauros e esse aqui é o grande lançamento dessa coleção que são os robôs olhem que bárbaro gente e todos têm as suas toalhas correspondentes agora que eu mostrei para vocês essa parte de cima a gente vai descer para dar mais uma palinha lá embaixo e agora aqui embaixo nessa loja incrível que eu vou dizer uma coisa para vocês a gente tem vontade assim ó de estacionar um caminhão aqui na frente levar tudo e eu tô com três novidades aqui incríveis da coleção sentir primeiro este lençol aqui que é de 270 fios tá maravilhoso toque incrível e eu adorei assim essa estampa nessas cores bem sutis então ele é muito fácil de combinar e super chique não é se a gente fala em sofisticação e elegância esse aqui do filete olhem que é esse filete marinho com o branco é super elegante não é esse aqui é 180 fios e uma outra novidade ótima da car sem é o bordado gente olhem que esse bordado no fende e no branco incrível não é e ele tem também no branco tá esse aqui parece aqueles enxovais que a gente fazia antigamente para colocar quando ia casar não é que a gente fazia todo aquele enxoval isso aqui é digno de um enxoval 180 fios também aqui nós temos a toalhinha de lavabo com o mesmo bordado mas também tem toda a linha de banho bordada igual isso é um luxo não é um luxo para a gente se presentear e para nós presentearmos quem nós amamos então vem aqui na carsten se você não conhece ainda vem conhecer essa loja aqui na nilo peçanha quase esquina com a carlos gomes com estacionamento super amplo e se você já conhece tem que vir conhecer a coleção sentir que ela tá assim maravilhosa e ó só de tocar a gente já percebe o porquê do nome